O MídiaCast, o pessoal do MídiaCast está aqui fazendo cobertura Você não pode perder, assiste aos flashes dessa festa bonita no canal do MídiaCast Acessa lá no canal do Youtube, que você vai cumprir os melhores momentos do som aqui na Spongebia 2022 E no próximo ano, a gente está de volta na Spongebia 2023 E o ano que vem, se assim o nosso Deus nos permitir, vamos fazer ainda melhor Por isso, acompanhe a gente lá no Instagram, para você deixar sua sugestão Para ajudar a gente a escolher a tração do ano que para muitos Essa festa era o feito em 11 cartazes, mas a festa aconteceu E com fé em Jesus Cristo, aonde eu colocar o nome da gente E ser que vai fazer a realização do evento A gente realiza, a gente faz, a gente tem compromisso mais com o povo Porque o povo não é obrigado a dirigir por isso A gente diz que a festa acontecia, a festa aconteceu Com ótima segurança, ótima qualidade E vocês que estão presentes hoje, lá está presente o Spongebia 2023 Se assim, o nosso Deus permitir O cara são do forró O forró que o povo gosta Está seguindo, é a panca do momento E eu só peço a Deus, onde estou contando com os amigos da gente Mas é que os principais E eu só peço a Deus, onde estou contando com os amigos da gente Mas é que os principais Amigos e amigas Como os não demora É sim a da hora E se divertir A praça mais bonita Dança bem para a moça Calogada E vai começar A investments Vamos embora Vamos embora Que bom momento Que bom Enquanto Deus Salvar 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 Daniel Salvar Salvar 有 ANO ono Alguém Música 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 Abraça e veja, eu nunca sei, foi começar o caminho E nem o sacanço a Cristo, não vou esquecer Eu nunca grito e veja, essa mãe que chora E você se olha agora, como é o velho e o velho Se eu descobrir que o nosso amor demora a linha Além de ficar sozinha, entra no cacete O trinta que tirou o seu patrô, quem foi? Foi a bandida do pão, foi? E nem o que tirou o seu patrô, quem foi? Foi a bandida do pão, foi? Eita, Marques e Sata, o olhar que conheceu a graça do corró Roda nos patrôs do Brasil, foi? Foi a bandida do pão, foi? Eita, Marques e Sata, o olhar que conheceu a graça do corró Roda nos patrôs do Brasil, foi? Eita, Marques e Sata, o olhar que conheceu a graça do Brasil, foi? Eita, Marques e Sata, o olhar que conheceu a graça do Brasil, foi? Eita, Marques e Sata, o olhar que conheceu a graça do Brasil, foi? Eita, Marques e Sata, o olhar que conheceu a graça do Brasil, foi? Eita, Marques e Sata, o olhar que conheceu a graça do Brasil, foi? É que a senhora que ele vai morrer O homem que está saindo pra beijar Mas não liga a rogar E não liga o trabalho O dia é corrida de bolão É que a senhora que ele vai morrer E espera muito o Senhor É que a senhora que ele vai morrer É que a senhora que ele vai morrer O homem que ele vai morrer Ninguém é um campo zelado É que a senhora que ele vai morrer É que a senhora que ele vai morrer O homem que ele vai morrer Um forte abraço da polícia militar Onde tem um calarriado, um cachorro ligado, um coitado corredor Onde se reta o meu segurado, com cor rosa arroçado, com agressado Onde tem caçado e vaquejado, as corrigas rogadas, e o cantador amaiado E tira a corrida de bolão, segue de dizer ao mal, tudo isso é tudo chegando Se você tem corriga de bolão, pega de minha voz, e sai, eu não sei o que Eu nasci pra ser bagulho e vou morrer na minha Eu não nasci a lugar pra via pra você Em meu campo selado é o nosso primeiro E que a ser bom aqui, eu não vou morrer na minha Deixa eu carregar o meu segurado E não vamos atarar É o nosso primeiro Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Moabéu, Moabéu, Moabéu